Galera, resolvi trazer o Mythbusters pro canal da Fatality, é isso, é bem dinâmico, o vídeo é rápido, só resolvendo suas dúvidas, deixa nos comentários aí quais são os próximos mitos, firmeza é nóis. Vamos pro primeiro mito que é o seguinte, se a Saindra lançar o Red contra um adversário, ela vai dar slow que dá do debuff do Red? Será que essas passivas funcionam quando a Saindra utiliza a skill? Vamos testar. Bom pessoal, no primeiro mito da Saindra, sim, o Red quando ela lança no adversário causa os debuffs que quando alguém possui o buff do Red causaria normalmente, então a pessoa toma a dano por segundo e toma também a lentidão do Red, ok? Pra quem não é ligado, rolou um bug da Riot com o Zezerot, só que ele já foi corrigido, mas eu vou mostrar pra vocês como era possível trapar os minions colocando o Zezerot do lado do inimitor, se liga. O bug do Zezerot era um bug que quando você colocava o Zezerot próximo ao inimitor, ele trapava os minions na saída do Nexus. O problema é que eu não sei qual que era a relação do inimitor com o Nexus que criava esse collider e trapava os minions. Mas era possível sim você juntar uma grande quantidade de minions e aí quando o Zezerot acabava, saia a tropa gigante de minions e saia destruindo tudo. Mas não é mais possível fazer esse mito porque a Riot atualizou e removeu esse bug, ok? Se a Raven usar o que dela no stand do Veigar, ela vai ficar stunada? Sim ou não? Não passa, ela fica stunada, ela vai e volta na parede. Isso porque é um atordoamento e ela não fica imune de qualquer habilidade quando ela usa o salto. Ela só consegue atravessar certas paredes, mas a parede do Veigar causa uma espécie de atordoamento que não pode deixar a Raven atravessar, que seria meio que um counter, né? É, fi, vai ser igual. Isso é mito busters. É possível evitar o misclick apertando a tecla aspas quando você tá contra um adversário no tower dive pra você não focar a torre e sim só o campeão? Olha, esse mito é pra quem não fez o beabá do lolzinho. Porque caso você aperte a tecla aspas do seu teclado, você só pode dar target em alvos como campeões do outro time. Você não dá target em tropas, você não dá target em criaturas da jungle ou torres. É só você manter pressionado o aspas que você só vai poder atacar o campeão adversário. E outra dica que vai pra vocês, será que o Twitch consegue ficar instantaneamente invisível caso ele use o Zonyas no momento que ele tá ficando invisível? Quando o Twitch usa o Zonyas, ele meio que acelera a animação e aquele tempo que ele gasta pra ficar invisível. Então meio que você corta aquele tempo de animação dele ficar invisível. E como vocês estão vendo no vídeo, a partir do momento que eu saio das Zonyas, eu já fico invisível. Então sim, é possível usar o Zonyas e acelerar o processo de invisibilidade do Twitch. Gostou do vídeo? Então deixa aquele like pra eu saber. Esse foi o mito de Bacelera Fatal. Estamos juntos, até a próxima. Um abraço. Ah, e não esquece de deixar nos comentários os próximos mitos, beleza? É nóis.